Jovem, esse é um projeto bem interessante e por que não fazê-lo? Ele é um roteador específico da TP-Link. Esse roteador, ele permite uma configuração para a saída de vídeo, que inclusive pode ser com uma placa de vídeo PCI Express. Aqui, um pouco mais simples, eu estou usando esse roteador que tem um processador de 32 bits muito interessante, com o sistema MS-DOS. Jovem rodando game no ambiente do prompt do MS-DOS. E se evoluir, se fizer mais um pouco ainda, é possível colocar uma HD externa, é possível colocar também o sistema Linux, meu jovem. E aí, a partir do sistema Linux, você consegue usar emuladores e demais serviços. Eu estou aqui com o teclado e o jogo, o jogo Príncipe da Pérsia. Você vê que a imagem, ela não é uma imagem de alta qualidade, até mesmo para o DOS, devido aí às configurações de extração do sinal, não tem som também. Mas, o jogo roda e quando te perguntarem como que você está jogando os seus jogos DOS, você pode dizer que está usando o roteador. Links na descrição. ou seja, está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.